E ainda destacando o tema violência, em Vila Valério já está na cadeia um motorista de ônibus escolar acusado de abusar de duas crianças. A prisão aconteceu em Vila Valério, na zona rural do município. As investigações da Polícia Civil apontam que o suspeito teria abusado sexualmente de duas crianças. As vítimas são os sobrinhos do motorista. A menina, atualmente com 15 anos, sofria abuso desde os 11. E o irmão dela, de 12 anos, também sofreu violência. A delegada Gabriela Zaquet, que está à frente do caso, disse que as investigações agora pretendem descobrir se o criminoso fez outras vítimas, uma vez que tinha contato diário com crianças do transporte escolar. Qualquer familiar que suspeite de algo, deve procurar a delegacia de Vila Valério para registrar um boletim de ocorrência, orientou a delegada Gabriela Zaquet. Essas são as informações aqui de São Mateus e região, meu amigo Enzo. A gente volta amanhã com mais detalhes. Forte abraço e até lá! Forte abraço e até lá!